Salve rapaziada, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Rapaziada, hoje eu tô trazendo esse vídeo pra vocês, é o vídeo que vocês mais aprovam, é o vídeo que vocês mais gostam. Olha só, no dia nove do onze, dois mil e vinte, a partir das cinco horas da tarde, vai ter um leilão de celular, tá? Celulares aí, mas deixa eu te falar, que ainda tá em loteamento, tem cento e trinta e dois lotes, e tá em loteamento ainda, ou seja, não tá aberto para lance, porque pode entrar ainda, não sei, mais cinquenta, mais cem, mais duzentos, não sei quantos celulares ainda vai entrar pra esse dia, mas eu vou clicar aqui, que os que já estão, eu vou dar uma, vou mostrar pra vocês. Olha aqui quantos celulares tem, cara, e a qualidade e o preço, né? Esse aqui, ó, o lote número um aqui, ó, tá? É um iPhone 7 Plus, tá? Duzentos e cinquenta e seis gigas, certo? O lance inicial, mil e quinhentos, eu acabei de ver no site quanto que tava esse celular, tá? três mil e seiscentos e alguma coisa, seis seis e pouquinho, olha só a oportunidade, tranquilo? Esse outro aqui, já é um Asus Zephone, né? Cinco, ele tem cento e vinte e oito gigas, certo? E ele tá, por enquanto, setecentos reais, cara, setecentos reais, por enquanto, né? Porque não deram lance, por enquanto, né? Esse leilão ainda vai tá aberto para lance, né? Quando tiver aberto para lance, aí começa o pessoal dando lance, né? Já que eu cliquei no número dois, vamos clicar nesse iPhone pra vocês É o 7, né? Plus Tá ok, rapaziada? Então, aqui tem mais outro de trinta e dois gigas, é um LG, né? K12 Max, é um ótimo celular também, entendeu? Esse aqui, ó, é um iPhone 6 Plus Sessenta e quatro gigas, tá? Ele tá, por enquanto, seiscentos reais Ah, vamos clicar nesse aqui Vou clicar só nos primeiros, pessoal Pra o vídeo não ficar muito comprido, entendeu? Vou passar rapidinho, é só pra vocês terem a noção do que vai acontecer E os celulares, né? Esse aqui, tá vindo um leilão Esse aqui é o iPhone 6, né? O Plus Não é sessenta e quatro gigas Ele, por enquanto, tá seiscentos reais, beleza? Vou passar rapidinho, só pra vocês verem Não vou clicar mais nenhum, senão fica muito longo o vídeo, tá? Olha só, seiscentos reais, ó Quatrocentos e cinquenta Celular de duzentos e cinquenta reais Seiscentos Esse aqui tem quantos gigas? Sessenta e quatro gigas, tá? Esse aqui, trinta e dois gigas Duzentos e cinquenta reais Trinta e dois gigas Esse aqui É um iPhone também, né? Aqui, seiscentos reais Quantos gigas tem? Sessenta e quatro gigas E aí por diante, né, pessoal? Eu vou passar rapidinho, senão o vídeo fica muito longo E às vezes fica até chato Mas só pra vocês terem a noção mesmo Do Dos celulares que vai ser leiloado, né? Por esse dia, beleza? Vou passar rapidinho aqui pra vocês terem a ideia Tem Samsung, tem Tem iPhone, tem Z-phones Tem ASUS Tem tudo, cara Tem LG Cadê? Quatrocentos e cinquenta Esse aqui, ó Cento e vinte e oito gigas É, se eu ficar parando Eu vou estar perdendo muito tempo aqui E Ter celular de duzentos e cinquenta reais Vou perder muito tempo aqui Vai ficar chato o vídeo pesado, grande, né? E falando nisso, pessoal Comenta aí, cara Faz favor Comenta aí na descrição aí Ou nos comentários aí Comenta aí Fala Ah Cara, você precisa melhorar nisso Melhorar naquilo Posta mais vídeo de celular Posta mais vídeo tal Entendeu? Compara preço Dá um Dá um Uma sugestão aí, cara Que a gente vai tentar melhorar O máximo aqui, beleza? Então é muito importante Que vocês comentem Como que tá os vídeos Se vocês gostam desse tipo de conteúdo Se Onde que pode melhorar Entendeu? Que a gente vai melhorando Como não tá aberta a visitação ainda Eu não Não tô postando vídeo Lá dentro do leilão Mas quando tiver aberto a visitação Eu vou postar vídeo lá Tá? Dos produtos lá Físico, tá? Pra vocês não tá entrando Em furada aí, né? Entrando em golpes aí, né? Porque o que tem mais na internet Hoje em dia é golpes Então pra vocês não tá entrando Eu vou No pátio deles, né? Principalmente do Freitas Que a gente frequenta muito o Freitas Então se vocês quisessem se cadastrar lá É www.freitaleloeiro.com.br, tá? O site verdadeiro Beleza? E vale muito a pena, pessoal Vale muito a pena mesmo, tá? Minha filha, eu Fui dar lance junto com a minha filha Ela foi o pé direito, né? Ela O celular dela Ela pegou com lance só Eu já precisei Dar dois lances Dei um lance No outro dia Quando eu fui ver O rapaz cobriu o meu lance Eu dei mais um lance Para tá arrematando O meu celular Beleza? Mas É certeza de bom negócio, cara Tá? É só Olhar Olhar a descrição Do produto Olhar tudo E tá dando um bom lance aí Beleza? Tá comprando Pra revender Às vezes você Você pega um celular Para você Para o seu uso Quando você vai ver O Pessoal fala Queria comprar um celular, tá? Você fala Tem um pra vender Dá o seu preço E a pessoa compra Você lucra aí É Pra celular Como, né? Grande Assim Não é um carro Não é uma moto Você lucra aí Vai R$200 R$300 R$300 no celular Tá? Às vezes ganha mais Lógico Iphone E tal Pegar ele barato Você vai vender ele Próximo ali No preço Lógico Vai tirar uma boa Que é usado O celular Quando você revende Mesmo que fique Um dia de uso Na sua mão É usado, né? E você pega hoje Amanhã Vende É usado Semi novo Certo Mas é usado Entendeu? Mas você ganha, cara Você ganha Celular é complicado Quanto mais giga Quanto mais novo Quanto mais atual É mais fácil de vender E lucrar Beleza? Então, pessoal Pra você ver aí Tem muito 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 Celular, cara Muito E pode Pode, né? Pode estar entrando mais, né? Pode estar aí Entrando mais celulares Beleza? O A10 Olha quanto que está R$300 LG Q6 Plus Plus aí R$300 Esse aí é 64GB, né? É bom Entendeu? O Samsung S7 aqui R$300 Agora é 32GB Agora é 32GB, tá? Outro LG Q6 aqui Plus R$300 Aí você se baseia Quanto que está Eu falando aqui Você já se baseia aí Quanto que está um celular Desse aí No mercado Livre Ou Qualquer uma loja aí Aí você compara Preço, né? Lembrando, pessoal Que esse cara Ele não entrega, tá? Ele não entrega Esse leilão Esse leiloeiro Ele não entrega É você ter que arrematar E retirar, tá? Beleza? Ou se tiver alguém Por aqui Por São Paulo Você for de outro estado Aí você é na confiança, né? Você arremata E passa uma procuração Para o cara pegar Se você tiver um primo Uma família aqui É bom para ir lá No leilão E retirar, né? Agora Olha só Esse S8 aqui, cara Olha só R$300 Eu vou clicar nele R$300 Eu acho que isso aqui Pode aumentar, né, cara? Pode sair com lance só Como pode aumentar também Beleza? J6 Então, rapaziada Eu estou chegando Mais o fim De um vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram aí Curte, cara Deixa o like Se vocês esperam Outros vídeos desses Se inscreve no canal Ativa o sininho Das notificações Para você não estar perdendo Nenhum lance Nenhum conteúdo Entendeu? Não perdendo nenhum vídeo Sempre por dentro Dos leilões que vai acontecer Então Essa é a minha dica De hoje Espero que vocês Tenham gostado Fiquem todos com Deus E até O próximo vídeo Se Deus Permitir Valeu Tchau 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 Tchau